Quase 82 milhões de reais vão ser investidos em 12 estados para modernizar as centrais de recebimento e distribuição de alimentos produzidos pela agricultura familiar. Mais de mil municípios das regiões Norte e Nordeste serão beneficiados. Os recursos vão financiar a aquisição de equipamentos, materiais permanentes e de consumo, e veículos adequados para o transporte de alimentos. As centrais são locais que recebem produtos produzidos por agricultores familiares que participam do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Esses alimentos abastecem as entidades socioassistenciais, como creches e escolas. Para mais informações é só acessar o site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.